Eu comecei muito cedo na ginástica com 11 anos no Brasil Futebol Clube, hoje em dia tenho 22 e já fazem 11 anos que eu faço ginástica. Em 2014 eu tive uma passagem, digamos que longa pela seleção, participando dos Jogos Pan-Americanos e Jogos Sul-Americanos. Fui para outros países e hoje em dia eu fui convidado para treinar novamente junto com a seleção adulta hoje em dia. Ano passado eu fui muito bem no Campeonato Brasileiro, ficando em quinto lugar e por essa competição os técnicos da seleção me observaram e me deram essa oportunidade de participar de um treinamento no Rio de Janeiro com a seleção brasileira. Chegando lá no Rio de Janeiro vou estar no campeonato do meu professor, Vitor Ojea, e ele vai ser fundamental porque ele vai me orientar a fazer as coisas certas no momento certo. E eu sei, e ele também sabe que eu me sinto muito preparado para poder estar fazendo parte de talvez uma Copa do Mundo, Mundial, quem sabe pensar em umas Olimpíadas. É muito importante para ele ter um crescimento maior no nível técnico, treinando com os atletas com o maior nível do país. É importante ter essa troca de experiência, conseguir uma absorção melhor de exercícios novos de grande dificuldade e uma chance real de ele poder estar ingressando na seleção brasileira. O ginásio aqui do Emi Nascimento foi muito importante para a nossa evolução, os equipamentos de primeira, então a gente conseguiu aproveitar melhor para ter um treinamento mais forte. E também conseguimos uma construção melhor de base, que vai influenciando as outras crianças, vão se espelhando nos atletas que nós já temos. Então só acrescentou para o esporte na cidade. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí